Olha bem, um sonho. Vamos lá, vocês me ajudam aí, tá? Pode escrever aí, escrevido. Pastor, eu tive um sonho. Hoje eu tive um sonho. E uma cobra coral laçava meu pé. E me assustava. Mas no meio do susto, eu via que ela estava morta. O que quer dizer? Essa cobra coral é uma pessoa, né? Mas pelo fato dela estar morta, é bom? Não. É alguma coisa ruim, porque mesmo ela morta, é uma cobra coral, né? Então, cobra coral é gente ruim. Existem espíritos que se transformam em cobra coral, mas não é tanto não. Geralmente, cascavel, jiboia, né? Geralmente, a cobra coral é uma pessoa muito ruim. É uma pessoa que envenena a vida dos outros. Agora, se você pisou nela e matou ela, então, é uma pessoa que foi vencida. O que é uma cobra coral? Viva ou morta? Cobra coral, geralmente, 70% dos sonhos, cobra coral é uma pessoa que envenena a vida dos outros. Ela faz a pessoa sangrar. Então, ela envenena e causa sofrimento na vida das pessoas. Quem que está me entendendo? Então, mesmo essa cobra coral aí, aí tem que saber se o pé direito ou o pé esquerdo. Mesmo essa cobra coral aí, ela oferece risco, oferece perigo. Trata-se de envenenamento da vida. A pessoa que tem a cobra coral na vida é uma pessoa que está sendo envenenada. Quem é a cobra coral? É quem envenena os outros. Envenenando a casamento, envenenando a trabalho, envenenando a funções. E o fato dela estar morta? Pastor, o pé é estrutura. Então, ela está presa na sua estrutura. Mesmo morta, mas ela oferece risco. Pode também ser um feitiço, pastor? Pode. Um cachorro morto dentro de uma casa pode representar feitiço. E uma cobra morta também. Mas, geralmente, é uma pessoa que não está mais na atividade, mas ela envenenou a tua vida. Geralmente, é uma pessoa que envenena a outra, a vida dos outros. É horrível, tá? Esse negócio de cobra coral. Agora, se for no pé, na canela, em cima do pé, o pé está ligado na estrutura. Então, o que o sonho está dizendo é que na sua estrutura, na sua vida, tem uma cobra coral. Isso pode ser no seu trabalho, no seu comércio, no seu emprego. Agora, eu precisaria de mais detalhes para fazer um comentário melhor. Porque os sonhos precisam de detalhes. O detalhe, ele muda tudo. Tudo, 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 tudo. Então, como era essa cobra coral? Estava em qual pé? Direita ou esquerda? Foi na minha empresa, pastor. Então, na sua empresa, tenha cuidado. Pode ter algum funcionário, algum sócio, alguma coisa que envenena a tua vida. Ela não está envenenando mais, mas já envenenou. Só a presença da cobra coral já identifica que tem uma pessoa que envenena. E é no seu trabalho mesmo, na sua estrutura, né? O pé é a estrutura. É, ok? Cobra coral viva, mesma coisa. Cobra coral morta, mesma coisa. Cobra picando. Então, ela está aplicando agora o veneno. E a cobra coral morta pode ser que ela já tenha aplicado algum dia o veneno. Os detalhes é quem vai contar isso aí. Então, tenha cuidado, viu? Nem todos os amigos que temos são amigos de verdades. Existe muita cobra coral aí, tá? Muita cobra coral. É. E a cobra coral, ela mata por envenenamento. Ela vai minando a vida da pessoa. Se ela estiver picando, quer dizer que ela está aplicando agora o veneno. Se ela estiver sem picar, ela está ameaçando ou ela já aplicou. E ela morta, pastor. Ela morta, ela não está mais atuando como antes. Mas ela já atuou. Porque se ela não oferecesse perigo, então, para que mostrá-la? Ela oferece perigo, sim. A cobra coral, ela é tão perigosa que até o osso dela, se a pessoa pisar, a pessoa fica deficiente. Algumas cobras são assim, né? Até o osso dela são reimosos. Então, o que o sonho está mostrando é que existe uma cobra coral entre você, principalmente na sua estrutura, no seu trabalho, pé. Tá? Cuidado. Pode ser família, pastor? Pode. Cobra que é familiar é branca, né? Cobra branca. Ou verde. Amigo. Mas a coral não. A coral é por ela mesma. Ok? Ela é sutil, né? Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está mostrando para você para que você tenha cuidado na vida. Ok?